Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Haldeman, bem-vindos mais uma vez a este canal Se você é novo no canal já vai se inscrevendo, ativa as notificações Dê um joinha nesse vídeo e já vai comentando aí quais os próximos reacts que eu posso estar fazendo Hoje eu vou estar fazendo um especial, eu vou gravar três vídeos que tem a ver com o Night United Esse vai ser o primeiro a ser postado, tá bom? Porque vai ser o React de Who Would Think That Love, que é o throwback do Making Off E o throwback de Summer in the City Eu vou estar reagindo a esses dois que eu ainda não vi Eu não sei quando eu estarei postando esse vídeo, mas se eu conseguir postar hoje Significa que o vídeo do throwback do Making Off de Who Would Think That Love foi lançado ontem Confesso que eu estou muito empolgado pra esse Making Off Porque Who Would Think That Love é a minha música preferida, agora junto com Better, né? E eu amo o videoclipe, eu acho que é um dos vídeos mais bonitos que eles têm Por mais que não seja tipo um Beautiful Life, aquela locação incrível, sabe? Eu amo muito esse vídeo porque foi o primeiro vídeo que eu realmente me apaixonei pelo grupo Lá em 2018, eu conhecia... eu vou contar essa história depois pra vocês em um dos vídeos, tá? Então depois eu explico certinho Mas Who Would Think That Love tem um espaço muito grande no meu coração E eu quero estar reagindo a isso com vocês E logo depois eu já estarei reagindo a Summer in the City throwback vídeo, tá bom? Puebla, México Essa cena é icônica, né? Cadê a língua já? A língua da Sabina já é uma coisa que eu tô esperando Vamos ver Nossa, o cabelo da Serena tava bem branco, né? Que massa Tipo um platinadão Ai, que da hora Realmente, coisas que a gente não vê no vídeo, né? Literalmente Ah, o Caio tava na gravação e eu não lembrava disso É lógico, né? Ele tá coordenando tudo Gente, a Jolene tá tão linda A Sabina também, a Rina também, mas... nossa, Jolene Eu acho que esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu reparei que o cabelo do Christian estava preto Porque eu acho que... não lembro no Summer in the City Vou relembrar daqui a pouco, porque Summer in the City eu vi pouquíssimas vezes Eu lembrava do What Are We Waiting For, que o cabelo dele tava bem loiro Porque ele já começa, né? Com aquela cena, tipo, no Japão Ele, mas alguém, não lembro se é a Sofa, não lembro Mas o cabelo dele tá bem loiro E aqui foi a primeira vez que eu reparei que o cabelo dele estava preto E eu fiquei, tipo assim, mas cadê o loiro? Depois que eu fui entender que o loiro era o Christian Ah, não teve nada dessa cena no vídeo, né? Esse lugar dele Porque já na escada O que que tá escrito? Aqueles curiosos, né? Ah, making of, gente, vou aproveitar Bazar De todo Bazar de todo Vendo assim, por esse ângulo, é totalmente diferente, né? O lugar Vendo assim, por isso Ah, o pai dele. O Christian meio, tipo, ele não é tão ligado, sabe, parece que as pessoas, ele pode estar adorando, amando lá, mas não parece que ele, tipo, ai, meu Deus do céu, como isso aqui é tudo pra mim, mas é um jeito dele, eu sei que é um jeito dele, não tô falando que ele está fazendo isso, é um jeito que eu vejo ele, igual o Jolim, pra o homem da galinha passar, do ovo. Igual a Jolim, eu sempre achei ela muito séria, mas quando você vê ela com a Sabina, as palhaçadas que ela faz, ela, Sabina e o Christian, eu acho, é muito engraçado, a gente consegue ver um outro lado deles, mas vendo, assim, pelos vídeos, eles parecem muito sérios, e muito na deles, né, muito reservados, mas é uma característica deles, e é o que diferencia um do outro, né, se fosse todo mundo, pá, ia ser, sei lá, acho que ia ser demais, então, todo mundo tem um equilíbrio. Acho que ele não esperava ver o pai dele no México. Ai, a rinda. Nossa, eu nunca reparei nesse carro atrás. Não, é verdade, ele sempre esteve lá, olha só. Pra mim, essa é a melhor coreografia deles, sem zoeira, gente, é a melhor. O tombo, né, que a gente já conhece. Nossa, eu nunca reparei, tem gente que tá, o Bailey tá na sombra, nunca, nunca vi como que isso ficou no vídeo, nunca reparei dele estar na sombra, se ficou diferente a iluminação, porque tem, é, tanta coisa chata pra, com iluminação, ainda mais natural assim, mas acho que deve ter ficado bem, bem bacana, não reparei. Que mulher. Nossa, eu nunca reparei que eles andavam agachados nesse final. Gostei, gente, eu sabia que eu iria gostar desse vídeo, não, não sabia que ia ter a surpresa do pai, do Noah, porque eu não lembro de ter visto isso no, no 990 Show, eu assisti, acompanhei, eu acho que eu já vi todos os episódios, eu acompanhei todas as temporadas, e eu não lembrava de ver o pai do Noah lá. Mas, muito legal, muito bacana mesmo, eu vi um teaser no Instagram, e era uma cena de todo, tipo, nesse terraço mesmo, se eu não me engano, um pouquinho, mas não era nesse ângulo. A única coisa que eu vi, então eu não sei o que eles vão mostrar nesse making of, mentira, nesse throwback. Vai ter Lamar, né, pelo menos. Nossa, como a luz tá boa, gente. Sempre que eu preciso fazer uma sessão, algum vídeo de dia, nunca tem nuvem no céu pra deixar essa luz. Porque pra quem não sabe, quando a gente tem muitas nuvens, quando a gente tem muito sol, e temos muitas nuvens tapando o sol, a luz fica bem mais igualada, então fica muito mais agradável. Muito, 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 muito mais agradável. Mas sempre que eu vou filmar, sempre que eu preciso fazer algum trabalho, o sol tá todo arreganhado, e uma nuvem no meio, daí tipo, dá uns bagulho mó estranho. Mas, se vocês verem, não tem nada. Eu acho que não tem nenhum equipamento fazendo sombra, ajudando nisso. E se você reparar, a luz em todos está perfeita. E eu só queria compartilhar isso, tá? Isso mexe muito com o meu signo. A questão de luz, iluminação, tudo que tem a ver mais com a parte técnica. Olha o tanto de nuvem que tem no céu, gente. Eu acho que foi uma cena tipo assim que eu vi, então eu acho que o vídeo vai ser só assim. Ah, eles fizeram um take único. Gente, eu não lembro nada dessas cenas. Talvez foi totalmente descartado. A Jolene parecia tão feliz, né, nessa época. Não que ela não pareça agora, mas... Ela se afastou, né, teve tudo isso. Gente, a Chivani é um bebê. Nossa, eu nem vi que a Anny estava em cima, eu estava olhando a Jolene. Gente, o céu está perfeito. O céu está... Já conheço a música do começo ao fim, tá? Então, a música eu conheço, eu estou analisando bastante a imagem. Por isso que eu estou falando bastante, tá bom, gente? Então, me perdoem se eu ficar um pouco chato até o final desse vídeo de tanto que eu falo. Ah, o Cristian estava loiro. Exatamente, ele estava loiro. Praticamente o vídeo é da Jolene, gente. Ela quase caiu. Sim. Praticamente o vídeo é da Jolene. Gente, o Bailey, ele... Eu não gosto do cabelo dele do jeito que está agora, gigantesco. Eu prefiro o cabelo dele assim, acho muito melhor. Mas de todos, se você olhar, todo mundo parece todo mundo. Mas o Bailey é o que mais mudou. Não tem nada a ver com o que ele era antes. A Rina. O que ela fez? Ah, foi só... Achei que ela tinha mexido no cabelo, mas foi a Anny no fundo. Sabina tentando aparecer um pouquinho ali. Não tem nada a ver com o que ele era antes. É Realmente foi um throwback Não foi um making of Faz todo sentido Porque eu não lembro, pra ser bem sincero De nenhuma dessas cenas no vídeo oficial Nem na versão do deserto lá Que lógico, né? Nada a ver, deserto Mas eu gostei, obviamente achei o Making of Do Who Would Think I Love Mais da hora Era o que eu estava mais ansioso pra reagir mesmo Mas eu gostei bastante Desse por ser diferente Por ser tipo um take único Eu achei bacana, poderia A sofa tropeçou, eles poderiam ter caído Porque andar num prédio Cheio de bagulho Olhando pra frente, né? Poderia ter dado muito ruim Mas eu gostei, achei bem legal É o começo, né? Então é muito importante Tipo, quem vê o documentário É a primeira música que eles começam a aprender A fazer a coreografia, pra ter toda a questão lá De quem vai ficar no grupo, quem não vai ficar É uma música que marcou bastante A carreira deles, né? E foi o pontapé inicial Então gratidão, né? Gratidão É isso então, gente Espero que vocês tenham gostado desse react Nos vemos no próximo vídeo Um beijo e até mais Um beijo e até mais It gets better. It gets better.